De volta, problemas técnicos, tá, acontece, mas olha só, já de volta, já vou lá vir pra cá, de volta aqui com bem assim, vamos com muitas dicas agora, gente, ó, já tá aqui aparecendo, Chester, vamos agora com muitas dicas pra você de final de ano, muito bom dia, Ana Glória. Bom dia. Seja muito bem-vinda mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui com a gente, maravilhosíssima. O que foi que você trouxe hoje pra gente? Hoje a gente trouxe, né, o Chester, que o que a gente geralmente come na ceia de Natal e também eu vou, ele já vem temperado, porém eu dei aquele toque especial que todo mundo de casa também pode dar e eu também vou dar outras dicas de como pode rechear e temperar de uma forma diferente. Então é isso que a gente vai ensinar aqui pro pessoal de casa, dica de como você pode rechear e temperar melhor o seu Chester. Tem diferença entre o Chester e o peru? Tem. O Chester, na verdade, é um nome que se deu, né, ao frango. Sim. Porque o Chester é um frango maior. E o peru não é um frango, é o peru mesmo, entendeu? É totalmente diferente. Até porque o peru, ele é mais duro. Sim, era isso que eu ia botar a carne, então também tem diferença. É mais duro, a cocção dele demora muito mais. Então o Chester, ele já vem macio, ele já vem totalmente com o tempero, né, pra você colocar diretamente no forno, como também você pode alterar o sabor dele colocando outros temperos. Um make é até uma opção, inclusive, mais acessível, né, isso? Com certeza, porque assim, você não precisa realmente comprar um Chester, você pode comprar um frango maior, né, já que você não pode gastar tanto, talvez, e fazer um tempero especial e colocar no seu frango. Muito bem. E a gente tem vídeos? Temos vídeos, sim. Então vamos lá. Coloca aí o primeiro vídeo na tela, que a Ana Glória vai explicando daqui o que é que ela tá fazendo. Vai, joga aí. Na tela. Eu pego, e também a cebola bem picadinha. Eu coloquei um e meia. Um e meia. Tá. E aí eu coloquei pra o recheio o bacon e a calabresa. E aí eu pego o alho e amasso com o sal, porque é importante a gente fazer isso. O alho, ele vira uma pasta. E aí, como o sal, ele absorve todo ali no alho, ele dá um sabor mais concentrado. Certo. E a gente vamos adicionar a cebola, né, bem picada, o mais que você puder picar em casa, pica bem picadinho. Isso é o quê? Isso é o coentro. Ai, eu amo. E o cominho. Aí, eu coloquei as quantidades, mas você coloca gosto. Porque tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos. Vai fazendo aí e vai experimentando, né? Isso. Mas geralmente é 5 gramas de cada coisa. E a páprica picante, eu coloquei a gosto, porque nem todo mundo gosta bem picante. Certo. Tá? E o vinagre eu coloquei 50 ml. Esse é vinagre de quê? É vinagre branco mesmo, de álcool. Tá. Vinagre de álcool. E o molho shoyu, o molho inglês, desculpa. Molho inglês. Isso. Aí eu misturo todos os ingredientes, fica igual uma pasta. Esse é o quê? Esse é o azeite. Então a gente adiciona o azeite também a gosto. Eu coloquei um pouco mais depois, tá? Porque eu vi a textura que ficou essa pasta. Você sentiu a necessidade, né? Isso. Sentiu a necessidade. Então pode fazer daí em casa. Aí eu misturo todos os ingredientes e a gente vai pra o chest. Aí eu dei uma lavada nele. Certo. Tirei algumas coisas, né? Que veio nele e eu faço perfurações nele pra colocar aquela pasta. Ah, pro sabor ficar dentro. Isso. Aí eu faço uma perfuração com a faca e vou colocando aquela pasta dentro daquele buraquinho que a gente fez ali. Olha a dica, viu? Pra carne pegar mais sabor, né? Isso aí eu aprendi muito com a minha mãe. Isso aí eu coloco a pasta e coloco um pedacinho daquele bacon que eu deixei já o cubinho feito. Sim. E mais pastinha. E mais pastinha. E assim eu vou perfurando todo o chest. Aí eu furo as costas, furo a coxa, furo a asa e todo o peito. Todo o peito. Vai furando aí e vai colocando. Olha, ela furando mais uma vez ali. Aí você procura onde tem mais carne, tá? Pra furar, pra ficar bem concentrado o sabor ali. E a gente coloca a pastinha novamente e um pedacinho do... Do bacon. Do bacon ou da calabresa. Certo. Vai recheando, colocando. Coloca o máximo que puder dentro do buraquinho. É meio difícil de colocar, mas entra. Entra. Aí eu coloquei calabresa. E também outra coisa. Vai forçando aí. É importante esses pedacinhos, esses cubinhos, eles estarem congelados, porque eles entram com mais facilidade. Ah, então a dica é congela o bacon e a calabresa. Isso. E aí depois vai... Gente, eu tô com água na boca. E depois de todo o tempero colocado dentro, a gente vai massageando também pra pegar o sabor. Vamos colocar mais. Coloca mais. Pra ficar bem recheado. Bem recheado. Porque quando a gente partir, aparecer no peito todo o recheio. Bem recheado, viu? Esse não coloca dentro não, né? Dentro dele. A gente coloca no final. Coloca também. Coloca. Porque fica o restante de tempero, o restante de recheio e a gente coloca tudo dentro dele também. Tá. Vai recheando aí, viu? Na sua casa. Quanto tempo de preparação, mais ou menos? Olha, no mise en place que eu fiz e toda a parte do recheio, uns 25 minutos aproximadamente. Nossa, rapidíssimo. Olha aí, ó. Colocando dentro. Todo o restante que sobra, a gente põe dentro. Aproveita tudo, viu menina? Tudo mesmo. Não deixa nada de fora. E eu vou também mostrar pra gente fechar pra não sair nada de dentro. Sim, é importante. Se não fechar... Olha, eu vou pegar a dica, vai. A gente vai colocar o palito, né, de dente mesmo de casa. Sim. Enfim um lado e no outro. E deixa. E une. Une os lados. Isso. Aí na hora que for servir, é só tirar o palitinho. Se não colocar o palitinho, Ana Glória, ele realmente expulsa? Não é que expulsa, é porque todo aquele líquido que tem dentro, ele começa a sair e fica, entendeu, fora e vai perdendo o sabor. Então, o interessante é que fique tudo dentro pra que ele absorva bastante o sabor de todos os temperos. E que ele fique bem saboroso. Isso. Amar as perninhas. Eu amarrei as pernas porque geralmente quando a gente alça o chest, a parte da coxa com o peito, eles abrem. Sim. Eles se deslocam. E pra ele não ficar feio, né, a gente amarra. Muito bem. Também uma técnica, mas se não quiser amarrar, pode deixar sem amarrar. Se você quiser arriscar, pode arriscar. O importante é que não arrisque. Isso aí na hora de servir, mesmo processo, é só cortar pra deixar na mesa. E aí eu deixo marinando. Esse daí, ele ficou dois dias. Dois dias, pra pegar o sabor. Na geladeira. Então, pelo amor de Deus, se você for fazer, corre logo, tá? É o teu momento agora. Dois dias na geladeira. E aí, eu coloquei pra assar. Hoje, né, pela manhã. E coloquei um papel alumínio, que a gente vai mostrar também como é que faz. Vamos lá. Então já coloca aí o próximo vídeo, pra gente já ir mostrando e comentando aqui como é que vai ser. Coloca aí. Pronto, depois de dois dias. Não necessariamente precisa de dois dias, né? Pra você que tem mais pressa, pode ser da noite pra o dia. E aí eu coloquei... Mas dá pra começar agora à tarde, viu? E amanhã faz, sem que dá tempo. Aí eu coloquei, né, numa assadeira, ele do jeito que ele tava, e joguei todo o líquido em cima, pra pôr ao forno. E eu ponho um papel alumínio em cima, rego ele com um pouco de azeite, né, pra ficar mais saboroso ainda. E eu boto o papel alumínio, porque no nosso forno de casa, ele resseca toda a parte de fora e não assa a parte de dentro. Que é o que é importante, né? Isso. E ele, primeiro, ele tem que cozinhar pra depois assar. Então o papel alumínio, ele ajuda nesse processo. Já tem que deixar o forno esquentando antes? É bom, é interessante. Quantos graus? Eu coloquei em 180 graus por 2 horas e meia. Ok. Naquele forno ali, porque aquele forno é um forno profissional. Mas no de casa, pode ser que demore mais um pouco. Tá. Então, ali entre 2 horas e meia, 3 horas? Por aí. Fica de olho, né? É. Até ele ficar totalmente dourado e você ver que ele, você coloca o garfo nele e ele enfinha com facilidade, porque você sente que ele tá macio. Ah, ó o segredo, viu? Tem que colocar o garfo. Pra depois tirar o garfo. Pra ver se ele tá macio. A gente ainda tem mais outro vídeo, né? Que é a finalização. Vamos lá, coloca aí na tela. Isso. Durante o processo de assar, a gente tem uma dica. Ó. Pra deixar o frango mais macio. Sim. O chester, no caso. Eu tiro ele a cada meia hora e rego ele com todo o líquido que ele vai soltando. Ah, meu. Isso é interessante porque ele vai deixando o seu frango mais macio. Sim. Tá? E vai dar aquela coloração dourada que fica no final. Então, a cada 30 minutos, ó, vai pegando o líquido e vai jogando por cima dele de novo. É interessante fazer isso. Tem uns, tem um chester que solta mais, tem outros que soltam menos. Sim. Então, mas tudo que soltar, você coloca ali em cima. Vai colocando. Isso. Aí, depois que você vê aquele processo que eu falei, né, do garfo que tá macio, tira o papel alumínio e deixa dourar. Maravilhoso. Pronto. Pronto. Aí, agora voltou. Volta, né, porque ele... E agora o nosso chester é aqui, prontinho. Prontíssimo. Como é que você fez aqui uma composição, não foi, né, Glória? Então, eu coloquei aí uma opção. Eu coloquei batatas cozidas, que também você pode substituir... Substituir, não, você pode colocar junto no frango na hora que você estiver finalizando. Sim. Você coloca as batatas cozidas e deixa ela dar uma gratinada. Ah, já junto lá dele, né? Ai, que legal, gosto desse. E aí, eu também fiz outra opção, que cozinhei as batatas em rodelas. Hum. E coloquei uma decoraçãozinha, azeitona, um pouquinho de coentro, pra dar aquele charme. E fechou. Aqui está o seu chester. Com o que é que ele harmoniza? Pode ser com vinho, né? Arroz, não, desculpa, eu harmonizar, realmente, eu errei a palavra, você está certíssima. O que é que ele combina de comida? O que, assim, geralmente a gente come no Natal é arroz, farofa, né, a batata palha também combina. Uma salada, uma salada de doce e também as batatas que eu coloquei aí. Muito bem. Mas não exagera, tá? Lembra das dicas da Nutri, do bloco passado, não exagera. E aqui está o nosso chester, eu espero que você aproveite muito todas essas dicas que você faça aí na sua casa. Comece logo de hoje, viu? Ó, vou chegar, vou rodar aqui, ó. Comece logo de hoje, viu? Pelo amor de Deus aí, ó, pra você fazer um sabor bem saboroso no seu chester. E a Ana Glória, ela arrasou. Contatos, redes sociais, ainda dá tempo do pessoal encomendar alguma coisa? Olha, no momento, fica um pouco meio complicado, porque a nossa agenda fica lotada, né? Sim. E aí, se alguém quiser mais alguma dica, falar mais alguma coisa, é só seguir no Instagram, que é anaglória.correia. Anaglória.correia. Ana tem dois N's, né? Dois N's, é. Dois N's, tá? Ana com dois N's. Então, anaglória.correia, lá no Instagram. Se você ainda ficou com alguma dúvida, quer tirar ela, corre lá, tá? Pra falar com ela. Obrigada, meu amor. Obrigada, amor. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Que você aproveite muito essas festas e que 2020 seja incrível, maravilhoso. Tudo em dobro pra você. Obrigada. Obrigada. Seguinte, muito obrigada também pela sua companhia. Eu só tenho que desejar um ótimo Natal para você, um Feliz Natal pra você e pra toda a sua família. Muito obrigada pela companhia ao longo desse ano aqui no Bem Assim. Esse foi o nosso programa especial de Natal. Logo depois a gente volta, tá? Porque ainda tem muita dica pra compartilhar nesse ano com vocês, né? E aí depois a gente vem com o programa especial de Ano Novo. Próxima sexta-feira eu já quero logo deixar aqui o convite. Tem Bem Assim Awards, tá? Uma agenda cultural especial. A gente vai receber aqui o pessoal do Lorde Nelson, o pessoal da Banda Refuse e também ainda o nosso querido DJ Gelo Trindade. Vai ser muito bom. Eu conto com você. Vai ser um programa muito legal. Com certeza você vai rir. Vai se divertir muito. Porque a gente tá preparando tudo com muito carinho, tá? Grande beijo. Tchau, tchau. Um ótimo Natal pra você e pra sua família. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.